Música Somando no Maranhão Cruzamento, tocou, Rangel de cabeça Foca do Camilo na frente, Thiago Luiz pro meio, Bruno Rangel tenta girar, bateu GOOOOOOOL Da Sapecoense E é de Bruno Rangel Bruno Rangel, no Maranhão, tentou devolver no Bruno Rangel, passou pelo goleiro, tocou no canto GOOOOOOOL GOOOOOOOL Porque é boa chegar aqui da equipe da Sapecoense, Bruno Rangel GOOOOOOOL GOOOOOOOL Da Sapecoense Antecipação do DNR O toque para o Bruno Rangel e dele para o fundo do Moro Clube, esse Bruno Rangel GOOOOOOOL 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 Obrigado.